Eu não penso muito para fazer as coisas, eu vou fazendo enquanto eu tô fazendo, eu tô tentando entender o que eu tô fazendo, eu tento manter uma certa ingenuidade, assim, quase um amadorismo, eu gosto da palavra amador, às vezes acho mais bonito ver um teatro amador do que um teatro profissional, como se a gente virasse profissional e de alguma forma fosse perdendo alguma coisa, então eu não tenho assim, eu não acho que eu tenha uma linguagem, uma assinatura, não sei se eu quero ter. Sempre gostei muito de aparecer e na escola eu escrevia bem e quem mandava bem nas redações lia lá na frente, então eu tinha um estímulo, assim, eu queria muito ler lá na frente. E tinha teatro na escola e era uma coisa incrível, era muito divertido, eu achava o maior barato, sempre vi muita novela, foi uma criança, né, imagina, dos anos 80, vendo O Tempo e o Vento, uma televisão de altíssima qualidade, então dramaturgia me pegou, assim, mas não tinha nenhum ator na minha família, nenhuma atriz, eu não imaginava que seria possível ser atriz. Tanto que eu fiz uma faculdade, eu me formei em jornalismo, eu pensei, falei, não, vou ser jornalista e teatro é uma coisa que eu gosto, mas aí eu comecei a fazer teatro mais sério, quando eu vi eu tava numa companhia de teatro e aí eu estrei uma peça com 18 anos, fiz uma novela com 19 e nunca mais parei, eu acho que eu fui um pouco assim por um, meio que pela turma, eu achei que a turma tinha mais a ver comigo, turma do teatro, tinha uma liberdade, uma coisa que eu não tinha. E eu adoro, eu adoro a gente do teatro, eu adoro o artista. Eu acho que eu já posso dizer que eu sou escritora, eu sempre tive pudor de dizer que eu era escritora, porque escritora é a Clarice Lispector, né, mas ao mesmo tempo, enfim, já tenho três livros lançados e eu gosto do que eu escrevo, eu tô contente, assim, com esse lugar que eu tô ocupando. Eu também faço documentários, eu tô lançando o meu terceiro documentário, então acho que eu posso me considerar uma documentarista, mas eu não sei se eu sou diretora de cinema. Ah, também não sei, eu acho que é um saco esse negócio de você ter que decidir, colocar uma legenda do que você é, acho que isso vai acabar, na verdade, no futuro, a gente vai fazer um monte de coisa e... Mas eu sou de humanas, isso aí eu sei. Será que as pessoas me levam a sério? Eu não sei. Eu acho que livro é uma coisa que te dá uma moralzinha, assim, sabe? Acho que como nossos pais também, filme com a Laís Bodanche, que foi um filme que me, acho que fez as pessoas me respeitarem como atriz. Laís Bodanche, quando ela me chamou pro filme, ela me chamou pra fazer um teste. Eu falei, faça qualquer coisa no teu filme, porque eu queria trabalhar com a Laís, porque eu admiro muito a obra da Laís e a autenticidade dela e a coragem dela. Ela tem um discurso. Acho que é uma coisa que a gente tá perdendo. Essas coisas de roteiro, ter dez pessoas escrevendo. Quero dizer coisas, mas também quero estar com gente que eu gosto. Eu faço cinema porque eu não aguento não estender o meu amor ou a minha angústia, assim, eu vaso muito. Eu sempre dou ideia pras pessoas dos filmes que eu quero fazer, pra ver se alguém faz. Aí quando ninguém faz, eu faço. Então, Domingos foi uma paixão, que hoje em dia tem esse filme, eu acho que é um filme que vai ficar cada vez mais importante. Los Hermanos idem, eu estudei com eles, eu achava eles incríveis. E a eleição foi porque eu não tava conseguindo dormir e eu falei, eu preciso fazer uma coisa aqui com essa parada, não sei o quê. Eu não sei nem exatamente o que é o meu filme em outubro, mas eu acho bom também não saber exatamente o que é. Veio de uma angústia, eu precisava fazer. Cara, eu aprendi que dentro do horror, assim, tem uma coisa muito bonita, que é você ver quem tá do teu lado. Quando você tá no meio do horror, você tem que... Cara, você precisa ouvir uma música, você precisa do cinema, você precisa da beleza, você precisa de arte, porque aquilo não é supérfluo. É pra você poder resistir, pra você poder lutar. Acho que eu tô precisando falar de amor, acho que o Brasil tá precisando falar de amor, eu tô quase hippie. Eu quero dizer pras pessoas que eu gosto delas, que elas me ajudaram, que elas me iluminaram em alguma coisa. Tô ficando velha, né? Tô ficando amorosa. Eu era mais combativa antes. Eu acho que é das melhores coisas que tem, né? Você gostar de alguém. Então eu tenho muito medo de sofrer, ao mesmo tempo, cara, se eu não tiver alguém pra dormir pensando, qual graça, sabe? Às vezes eu até invento. Na época, né, que o Tom Jobinha era abertura de novela, e aquilo me levou pro Tom Jobinha, enfim. Aí eu lutei um histórico do Tom Jobinha, eu pedi um autógrafo pra ele. Ele falou, mas como assim você me conhece? Você tem 8 anos, ou 10 anos, ou não. E eu falei, eu sei tudo. Aí eu cantei pra ele, tipo, 3 músicas. Aí ele me escreveu um poeminha, assim. E isso virou um lugar pra mim. Eu sou alguém que o Tom Jobinha olhou e escreveu um poema, entendeu? Então eu fiquei assim, me sentindo, até hoje eu me sinto meio namorada do Tom Jobinha. Não preciso dar outra pessoa. Não, imagina, gente. Eu vou pedir autorização pro Tom Jobinha, pra Ana Jobinha? Eu não. Tom Jobinha é meu namorado. Não importa se tá morto, se tá vivo, se me conhece, se me conhece. Artista é isso aí. Quando o cara coloca no mundo, não é mais dele. Que conselho eu daria pra mim mesma? Eu tenho amor pelo meu passado, até pelos erros, assim. Claro que eu faria um monte de coisa diferente, mas o Jorge Malschner, que também é um dos meus mestres, ele fala assim, a gente tem que gostar de tudo que acontece. É isso. Compromisso incondicional com a vida. Dá a mão aí e vambora. Dá a mão aí. Amém.